Olá, boa noite. Em primeiro lugar quero agradecer o convite endereçado pelo Chiclobo e pela Viola Brasil Produções para estar aqui falar um pouco da Viola de Arame da Ilha da Madeira e Porto Santo, ou da região autónoma da Madeira mais conhecida por Viola de Arame ou Viola de Arame Madeirente Vou tentar exemplificar aqui neste bocadinho que vamos estar juntos o que é que é feito em vários níveis nomeadamente na construção na formação que hoje em dia fazemos nos géneros que estão associados a este instrumento nas novas abordagens eventualmente edições as afinações também que já vamos explorando e alguns compositores e intérpretes Portanto, eu não vou falar de história não vou pôr aqui a falar de história da Viola de Arame porque isso é um pouco complicado tenho lido muitas coisas e quanto mais leio sobre as violas mais confuso fico e quem quiser praticamente saber alguma coisa de história pode ler por aí há umas boas teses vocês aí no Brasil têm muita coisa muita coisa já editado o que é bom é ver que a Viola está viva que há muitos tocadores tanto no Brasil como em Portugal e nas Ilhas Portugal continental e nas Ilhas Madeira e Açores e ver que há um interesse crescente cada vez mais na Viola de Arame e aquilo que nós estamos a fazer aqui na Madeira é também tentar fazer um trabalho de qualidade nós somos menos habitantes nós temos três cordofones tradicionais que é o Macheto ou o Braguinha o região e esta Viola de Arame e temos que ao mesmo tempo que os podemos trabalhar em conjunto temos também que os separar para que cada um tenha a sua devida importância e aquilo que nós estamos a fazer nestes últimos tempos é dar uma importância à Viola de Arame é dar uma importância ao região e dar uma importância também ao Machete hoje estamos a falar da Viola de Arame e falar da Viola de Arame é falar de uma Viola que evolui muito nestes últimos pode-se dizer 30, 40 anos e graças também aquilo que o Xerabanda no grupo que eu faço parte e a associação também tem feito e fez ao longo dos CDs que gravou e das formas como foi trabalhando os instrumentos tradicionais inclusive a Viola de Arame dando-lhe sempre um papel cada vez mais protagonista nós temos a afinação do agudo para o grave Ré Si Sol Ré Sol igual à afinação Rio Abaixo que vocês têm aí no Brasil e encontramos nestes últimos anos muitas Violas de Arame em que a segunda corda era uma corda que estava sozinha dos cinco pares o segundo par estava só mas tinha aqui as furações e tinha também aqui o corte para levar a outra corda e nas chaves ou nas cravelhas tinha as dez furações para as dez cordas é controverso não se sabe muito bem porque que os músicos tiraram essa corda sabemos que é uma prática que os construtores construíam para as dez mas que só usavam nove talvez por ser cravelhas de madeira e ter uma afinação difícil de afinar a terceira que é o Si depois por duas cordas iguais mesmo hoje em dia com as próprias chaves mecânicas a gente sente essa dificuldade acredito que essa fosse uma das razões embora não esteja comprovado não já tivemos também na madeira uma viola de arame com 12 cordas em que os dois primeiros pares eram duplas e os três pares de cima aliás os três primeiros pares duplos e os dois pares de cima triplos dava 12 e é até há sítios onde encontramos com 13 cordas não sabemos onde é que levava a outra corda mas com 13 cordas não era próprio só daqui da madeira encontrávamos também noutro sítio no entanto a viola de arame vinha até o décimo trasto algumas das mais antigas em que a caixa harmónica ficava aqui nesta parte nós para termos uma extensão da escala maior e sem descaracterizar a sonoridade e o timbro da viola de arame aumentámos para o décimo segundo para conseguirmos ter uma escala maior é um instrumento de uma escala sobreposta a viola de arame encontra-se mais já com a escala sobreposta não tenho conhecimento de uma viola de arame madeirense que tenha a escala rasa mas temos muitas violas antigas por aí eu queria falar agora um pouco sobre os construtores neste momento não são muitos os construtores que nós temos já houve alguns construtores que construíram por ora violas de arame e outros instrumentos mas neste momento o que constrói nós temos o senhor Manuel Moniz o senhor Manuel Moniz é de Machique e que constrói esta viola de arame que estão a ver agora uma viola de arame ainda até o décimo trasto no início da caixa harmónica de uma construção mais básica mais simples em que os pontos como podem observar são feitos em latão latão batido depois e ainda continua a construir esta viola é uma viola que eu adquiri ao senhor Moniz recentemente para ter fazer parte da minha colação depois temos um outro construtor que é o Carlos Jorge Pereira Rodrigues que que constrói também violas já construí com catauai constrói esta viola que vocês estão a ver agora aqui na imagem é uma viola de arame do Carlos Jorge que também já leva as dez cordas essa construção e fui também já aumentado para o décimo segundo trasto sem perder a característica e uma particularidade que tanto em todas as violas que eu toco continuo a usar uma corda de latão estas duas cordas daqui o sol eram as duas de latão mais esta corda daqui de cima a décima também era de latão hoje utilizo um bordão número 20 ou 18 e aqui também no outro sol utilizo um bordão que fica praticamente com o mesmo timbre da corda de latão não uso mais do que uma uso uma apenas para pelo menos manter aqui um bocado de tradição já me perguntaram porque é que não uso uma corda a oitava não usamos porque descreteriza também um pouco e ficava muito parecido com a viola brasileira depois continuando nos construtores temos por esta ordem de aparecimento o senhor Jardim de Sousa que é um construtor que não tem uma oficina aberta não tem uma porta aberta constrói por gosto constrói para um ou outro músico que lhe peça inclusive para mim que peço violas de arame e rejões e também tenho machete e barguinha dele e que é o construtor desta viola que estão a ver aqui uma viola feita em Jacarandá outra feita em em Ceiceiro outra feita em em ai agora não me lembro do nome Nogueira portanto são são violas em que o senhor Jardim se preocupa em em fazer uma compensação aqui no no Cavalete e e tirar a melhor afinação possível depois temos o Mário Freitas que é o construtor desta viola que estão a ver aqui agora um construtor recente esta foi uma das primeiras violas se não a primeira viola que ele fez mesmo mas já está a construir um construtor dos mais novos e depois temos ainda sei que o o Henrique Rodrigues que é o filho do Carlos Jorge Rodrigues está neste momento a acabar de fazer o seu molde e vai ser mais um construtor de violas de arame por isso não temos nenhuma viola do Henrique aqui ainda e e para enriquecer toda esta parte e se calhar cativar os mais novos que gostam de outro género de música temos esta viola dos cordafones primor com a assinatura do Luís Felipe França esta viola de arame elétrica esta magnífica e gira viola de arame elétrica ainda dentro das novas abordagens a este instrumento quero falar que esta viola de arame elétrica está aqui é uma forma também de cativar os jovens porque esta viola é usada aqui na madeira no metal progressivo e quem sabe na música progressiva também usar este instrumento como faz o grupo Império seja um modelo para as gerações vindoras e que possam dar um valor mantenha-se esta parte da tradição mas que também se possa evoluir e usar um instrumento como este e criar outras sonoridades portanto estes são os construtores que nós temos atualmente são estas as violas e os modelos que se podem encontrar aqui na madeira dando um saltinho agora para a formação a associação xerabanda do qual eu faço parte tem um ensino popular e continua onde tem um grupo dois grupos que é a OVA que é resultou de uma formação de várias formações que se fazem em viola de arame e dos primeiros do primeiro segundo e terceiro encontros de viola de arame e daí continuaram sempre a trabalhar e tem uma orquestra só de violas de arame com todas as idades e depois tem também um projeto recente que é com os alunos mais novos que é o Aramices e que também é um projeto só com violas de arame mas isto deu um salto nestes últimos anos e neste ano letivo que estamos a decorrer que é o 2020-2021 os cordofones passaram a ser ensino artístico especializado no conservatório onde eu sou professor na parte do ensino especializado e onde o Roberto Moritz é do ensino mais livre portanto são isso depois temos também algumas associações como os machetes de machim o grupo folclore de machico a associação grupo de flores de maio se formos vamos a dar um salto agora às novas abordagens aquilo que tem sido feito sobre a viola de arame para além destas construções e desta evolução da construção nós temos assistido muitas composições para a viola de arame nomeadamente o Vítor Sardinha que é conhecido de vocês compôs muito para a viola de arame tem alguns álbuns gravados algumas músicas gravadas tem aparecido muitas composições instrumentais tem aparecido adaptações como aquelas que vocês poderão assistir no concerto que eu vou dar com a viola de arame e depois tem havido uma maior exploração na forma do acompanhamento do dedilhado disso tudo a nível de edições só para a viola de arame como disse tem o Vítor Sardinha e depois tem a viola de arame utilizada nos grupos de folclore tem a viola de arame utilizada no Xerabanda no Escazoada no Banda de Alain uma série de grupos como os de repente orquestra de ponteado machetes de machim vargenta franca cordofones sons da tradição uma série de grupos que usam a viola de arame uns mais trabalhado outros mais simples com acompanhamento em acordes nas afinações nós encontramos a afinação esta que é a principal e depois tem uma viola de arame requinta que foi uma construção recente que me proporciona e pode proporcionar ao músico uma tonalidade diferente mas usando aqui os acordos mais simples de tentar subir muito e que afina em dó uma espécie de requinta desta viola de arame como podem ver é esta a viola de arame requinta uma construção do Sr. Jardim de Souza portanto estas são as evoluções que tem havido também uso uma afinação diferente desta que é a afinação chitarrinho que foi uma afinação fornecida pelo Fernando Degui um músico brasileiro e depois temos também não é uma viola de arame mas é um região dobrado região dobrado que é muito idêntica à viola machete que tem aí no recôncavo da Bahia nas vossas terras no Brasil compositores posso falar de Vítor Sardinha Mário André Manel Rodrigues Nuno Nicolau Roberto Moritz Roberto Muniz Guilherme Orfan Vítor Filipe Pedro Gonçalves André Santos levando a viola de arame para o jazz Renato Spine e João Caldeira que têm feito também recentes adaptações e composições portanto é uma série de músicos e compositores que têm apostado forte na viola de arame no entanto se formos a contar quase que se conta pelos dedos o número de praticantes que fazem parte de um grupo só de violas de arame que é a OVA e a Oramices são cerca de entre 20 a 25 músicos daqueles que se aplicam mais afincadamente neste instrumento eu gostava de falar um pouco também dos géneros os géneros musicais em que a viola esteve sempre associada a viola está associada a um género musical que é o charamba em que não havia charamba se não houvesse uma viola de arame embora se possa fazer com o acompanhamento de um rejão ou de um braguinha e gostava de exemplificar um pequeno charamba aqui Ai, o meu pai era charamba meu avô era o balinho eu também já vou cantando amigo já vou no mesmo caminho ai, eu nunca agravei ninguém nem agravo enquanto Deus me der-te e da madeira para o Brasil amigos um charamba com muito carinho portanto o ritmo do charamba depois há ainda o ritmo do bailinho em que a viola também está presente muitas vezes vou exemplificar um pouco o ritmo do bailinho do bailinho do bailinho do bailinho É isto. E ficávamos horas a cantar, a despicar ou a usar quadras estudadas. Portanto, associado ainda este instrumento ao baile da meia volta, que podem assistir no show, que eu vou fazer também com a viola de arame. E a meia noite também, que é uma espécie de charamba. Só que enquanto que o charamba na madeira é feito, e também no Porto Santo, é feito em sol e ré, esse é feito mais aqui. É em dó e chamam-lhe meia noite, no Porto Santo. Portanto, são os géneros em que a viola está associada e a morisca, que também podem assistir no show que eu vou fazer, o ritmo da morisca e a viola de arame estava sempre presente. Portanto, não havia charamba, nem baile da meia volta, nem meia noite, nem morisca, onde não tivesse a viola de arame presente. O bailinho também acontece, acontece com os outros instrumentos, mas são alguns dos géneros que nós temos aqui, há outros. O tempo também é pouco para estar a falar de tudo. Quero mais uma vez agradecer à produção Viola Brasil Produções, Chico Lobo, obrigado pelo carinho e irmão. Obrigado por pensares na madeira e por querer ter a madeira presente nesta mostra internacional. Foi com todo o gosto que nós estivemos com vocês. agradecer a Eduardo Costa Produções, agradecer à Associação Aura, ao Luís Felipe de França, ao Rogério Andrade que está no som, aos amigos da música também que patrocinaram. Portanto, há uma série de gente que está por trás, nos bastidores e aqui nestas câmaras, para levar para fora da madeira, com a melhor qualidade, aquilo que nós estamos a fazer aqui. Portanto, bem-haja, parabéns pelo vosso evento e que em breve passe esta pandemia toda e que nós possamos estar juntos novamente. Se não for no Brasília, que seja no Alentejo, que seja nos Açores, irá ser aqui na madeira, certamente. Estamos a preparar para um próximo encontro, para mais um encontro lusófono das Vialas de Arame. Até sempre e obrigado mais uma vez. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti